Oi gente, eu sou a Cíntia, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do bairro Alto ao Fama, com passeio guiado bem legal e nós já começamos descendo aqui no Miradouro muito lindo, então se você já gosta de vídeos assim, aproveita, se inscreve aqui no canal e deixe seu like vamos lá comigo. E aí, né, seguimos aqui com um som incrível e olha que praça linda que conquistou nosso coração, a gente passou de autocarro por aqui e nós quisemos descer pra ver melhor. E aí, além desse Miradouro incrível, né, que você tem essa visão maravilhosa aqui de Lisboa, aqui nós temos um mapa, ó, mostrando tudo, ó, o Rio Tejo, o Barreiro, onde nós estamos, tentando localizar, aqui é o Miradouro de São Pedro da Alcântara, olha, Miradouro de São Pedro da Alcântara, aqui temos os lugares, ó, a igreja, o elevador da Lavra, que nós não fomos, Miradouro Monte Agudo, Igreja de Santana, gente, muito legal, muito interessante, dá pra situar, temos aqui esse binóculo, esqueci o nome, e aí é só colocar uma moedinha ali, ó, pra ter a visão, eu já usei uma vez e não gostei muito, não tive visão alguma, e olha a surpresa quando a gente chega aqui, olha, esse jardim maravilhoso, e a gente vai descer ali, sim, olha que ambiente gostoso, olha, eu tô encantada, tô conhecendo uma Lisboa diferente, se você não viu os vídeos de ano passado, eu vou deixar aqui no card pra vocês o passeio que a gente fez aqui em Lisboa, dessa vez eu vim com a Gabi e com o Guilherme, olha o som, que coisa mais gostosa, gente, pura arte, gente, quem me conhece sabe, olha, ela pinta na hora, no Instagram, Facebook, aproveita aí quem quiser seguir, muito lindo do trabalho, incrível, agora seguimos pra Ufama, lá vamos nós, e agora a gente tá indo, ó, pra Praça do Comércio, pelo Cais da Ribeira, bom, acabei de ler ali, tá? A gente passou por aqui ontem à noite, eu mostrei no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e me segue por lá que eu mostro tudo em tempo real pra vocês, inclusive o dia a dia da minha casa, olha que coisa mais linda isso aqui, agora a gente vai acelerar um pouquinho, passe, chegamos aqui na Praça do Comércio, um lugar que eu vim também ano passado, e aqui é o ponto de encontro pro tour guiado, agora a gente tá resolvendo se vai em inglês ou espanhol, vamos ver o que a gente consegue, eles foram lá encontrar o pessoal, a Praça do Comércio lindíssima, e gente, o nosso tour guiado mexou, não conseguimos encontrar o pessoal aqui, eles estariam com o guarda-chuva laranja, e a gente não encontrou, então seguimos, vamos tentar fazer alguma coisa por aqui hoje novamente, lá em cima, ó, tem gente, tem como subir, o que eu vou fazer eu não mostro aqui pra vocês, mas teremos um dia bom, porque o dia tá lindo, o sol tá incrível, então não tem erro, né? Paradinha agora aqui pra almoçar, ó, vou comer bacalhau gratinado, e o Guilherme vai comer galinha cabe dela, gente, eu não tenho coragem não, eu acho que é com sangue, de galinha, vai, fala se tá bom, fala se tá bom, vou fazer muito bem agora, vamos lá, não tem gosto de sangue, mas tá gostoso, ok, vou provar o meu agora, Gabriela não quis comer aqui, meu bacalhau é bacalhau gratinado com espinafro, tá uma delícia, só que isso daqui foi pouco pra mim, ai senhor, agora a gente veio aqui, ó, na manteigaria, é fábrica de pastel de natas, a pastel de Belém é lá em Belém, que a gente foi outro dia, gente, eu provei e ouso dizer que esse ainda é mais gostoso que o pastel de Belém, pelo menos é o meu gosto. Olha aqui eles fazendo, gente, que bacana, dá pra ver tudo e olha, ouso dizer que não dá pra ficar em uma só, vou comer mais uma, que é muito bom. Jura? Juro. Real. É sério ou é pro vídeo? A sério? Aqui, ó, elevador de Santa Justa, a gente veio lá de baixo, não deu pra filmar, já tinha muita gente, a gente subiu aqui o elevador que tem do lado e vamos lá, que a Gabriela quer ir no museu, gente, o rolê de hoje deu todo diferente, mas tá bem gostoso, o dia tá lindo, o sol tá se pondo, tentar pegar a vista do sol dali, ó, o sol já se pôs e eu tô sempre chegando atrasada no pôr do sol. Aqui, gente, ó, o pessoal colocando, o pessoal colocando cadeadinho, daqui a pouco eles têm que arrancar. Olha que lindo. Tô aqui agora, ó, em frente ao Museu de Arqueologia do Carmo, Igreja do Carmo, a Gabriela entrou no museu, eu não entrei não, e aqui, ali tem o Museu da Marinha, e olha que ele guarda ali, ó, ele fica assim o tempo todo, igual uma estátua. Troca de turno, gente, ai, tive que pegar. Vem dois, um entra na frente, pra quem tá acostumado pode ser estranho, mas pra gente é muito interessante. Eu não sei de quanto e quanto tempo eles fazem isso. De tempos em tempos, tem uma dancinha que eles fazem, que não é uma dancinha, é marcha pra um lado, marcha pro outro, e agora acho que vai ter uma troca de guarda, vai rolar uma troca de guarda aí. E aí, né, gente, vamos mostrar aqui. Ou ele veio só pra olhar, não sei dizer o que que é, mas o que é interessante é. As pessoas já estão acostumadas, mas pra gente é bem diferente. Agora acho que acabou o turno, ele veio buscar o último que ficou. É isso, gente, fim, 18 horas. Vou mostrar aqui, ó, um pouquinho do chiado, gente. Olha que decoração linda, ali é um shopping, armazém do chiado. E a rua tá assim, toda muito linda. Paradinha pra bater foto aqui, ó, com o Fernando Pessoa. É, eu que tô tirando, olha pra mim. Brasileira do chiado. A minha mãe tá filmando, Guilherme. Ok. E agora a gente tá aqui, ó, na parte de cima do chiado. Olha aquele prédio que lindo. Vai começar um showzinho aqui. Tem muito, gente, show de rua. Aqui. Aqui, ó, a Brasileira do chiado. E ainda tá rolando show aqui, gente, ó. Uma hora quase de show, não podia ficar, né, deixar passar brasileiro. Cantando muito aqui. Daqui a pouco eu vou ali, vou deixar a minha contribuição. Vamos voltar pra casa. Gente, chegando aqui perto do rosto tem o Palácio Balaia. E eles montaram a casinha do Papai Noel, olha que legal. Tiveram vários eventos aqui, ó. E o Papai Noel tá trocando de roupa. Tá se aprontando. Já foi embora, voltou ao norte. Olha que bacana. A sala. Ficou bem bonito. Tiveram várias coisas aqui. Né? O baú ali. E aí? Tiveram. Tiveram.